Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus faça de todos vocês a própria bênção, cada um de vocês a própria bênção. E você não precisa ter dinheiro, nem cultura, nem diploma, nem ser formado. Você pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa iletrada, mas você tem dentro de si, por mais pobre que você seja, você tem dentro de si algo poderoso, algo extremamente poderoso. E que Deus revela para a gente esse algo poderoso que nós temos. Por exemplo, a Bíblia fala, lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo ou a palavra. No princípio era o verbo ou a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra se fez carne, que é Jesus. Quer dizer, Deus é a palavra. Aí você pergunta, bispo, mas como é que o poder é de Deus? Ele tem a palavra de autoridade, etc. E eu sou um pobre coitado? Você pode ser um pobre coitado para os outros, não para si próprio. Se você quiser comiseração dos outros, então você vai ser sempre um pobre coitado. Só que, quando você observa, quando você pensa, raciocina que Deus é a palavra, você quer dizer, você entende o quê? Eu entendo o seguinte, Deus é a palavra, portanto ele trabalha com a palavra. Deus é a palavra e trabalha com a palavra. Assim também temos que ser cada um de nós. Você quer ser a própria bênção? Então, você tem a palavra na sua boca. A Bíblia fala que a vida ou morte. A vida e a morte estão no poder da palavra, da língua. Então, você tem o poder da palavra para transformar a sua vida numa vida próspera, frutífera, ou tem poder na sua língua para transformar a sua vida no inferno. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz fofoca e fica com o disse-me-disse, etc., coisa dessa natureza, você só tem a se prejudicar. Se você vive com maus olhos, falando dos outros, jogando conversa fora, criando fake news, você está nada mais, nada menos do que semeando a morte para si próprio. Você está fazendo mal aos outros e está também fazendo mal a si próprio, porque tudo que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã. Se nós semearmos hoje a palavra má, nós vamos colher a morte amanhã. Se nós semeamos a palavra boa, amanhã nós vamos colher os seus frutos bons. Deus é a palavra. Você também tem que ser a palavra. Você tem que saber usar esse poder, que é a palavra, o poder da palavra, para você viver a vida conforme Deus quer. Por exemplo, apenas um atítulo de exemplo. Toda ordem, toda disciplina, todo lugar onde há ordem e disciplina, há a palavra de autoridade, não é? Por exemplo, você vai para o exército, para a marinha, para a aeronáutica, então há o comandante, há o subcomandante, há aqueles que obedecem a palavra de alguém. Quem obedece tem juízo para obedecer. Quem desobedece, obviamente, é louco. Mas quem vive no meio de ordem e disciplina, sabe que a palavra tem poder e que a palavra faz promover a pessoa, a palavra da verdade, a palavra da integridade, a palavra que, compromissada, empenhada com outra pessoa, como no casamento, hoje, os casamentos, na sua maioria, são uma escolhambação. A gente sabe disso. Por quê? Porque falta honrar um a palavra do outro. Ah, mas se ele não presta, se ele fala, se ele fala uma coisa e vive outra, então você teria que ter visto isso antes para não se casar com ele. Você teria que usar a cabeça, a inteligência, o racional e verificar, não, esse homem não é o que eu quero encontrar na minha vida. Eu quero uma pessoa que honra a palavra como eu honro a palavra. Então, você começa a usar da sua palavra para beneficiar a si mesmo a partir do próprio casamento. Você vai escolher uma pessoa para se casar, então, antes de você gostar dela, antes de você colocar o coração nessa pessoa, antes de se apaixonar por essa pessoa, você tem que avaliar como é a vida daquela pessoa, como é a palavra daquela pessoa. Se ela é uma pessoa que marca com você uma hora, chega atrasada, se ela é uma pessoa que está em dívida com os outros, se é uma pessoa que é trambiqueira, se é uma pessoa mentirosa, então você verifica. Essa pessoa não tem caráter, então eu não vou me casar com ela. Ela pode ser uma pessoa saradona, linda, maravilhosa, magnífica, mas se ela não tiver uma palavra verdadeira, se ela não honrar a sua palavra empenhada, então eu não vou me meter com essa pessoa, eu não vou me associar com essa pessoa, eu não vou fazer nenhum negócio com essa pessoa porque eu vou ser prejudicado. Obviamente, você vai ser prejudicado porque você vai querer honrar a palavra com uma pessoa que desonra a palavra. Então, um casamento dessa natureza jamais vai dar certo. Então, minha amiga e meu amigo, honre a sua palavra. E quando a gente honra a palavra, empenha a palavra com outra pessoa, é óbvio que a gente vê as outras pessoas com bons olhos, mas a gente tem que avaliar, pesar, se aquela pessoa é digna da nossa palavra. Se ela não é digna, se ela é uma pessoa mentirosa, se ela é uma pessoa enganadora, então eu vou fugir dessa pessoa, eu vou sair fora dessa pessoa. E quantas não têm sido as pessoas, os jovens, que vão na cabeça de outras pessoas, na palavra de outras pessoas e hoje estão metidos nos vícios, nos vícios, na criminalidade, no tráfico, na corrupção. Corrupção moral, corrupção espiritual, enfim, de todas as formas que vocês vejam. Então, verifique, minha amiga, que Deus é palavra. Quem é de Deus, quem é de Deus, honra a sua palavra. Quem é de Deus, pratica a palavra de Deus e honra a própria palavra que pronuncia. Bem, eu sei que estou tocando no nervo, o nervo, aquele sistema que faz a pessoa sentir dor terrível, porque as pessoas não gostam de falar a verdade, as pessoas não gostam de ser sinceras, as pessoas não gostam de ser honestas, as pessoas não gostam de cumprir os seus compromissos, as pessoas não gostam de chegar na hora certa, honrar a palavra empenhada. O empregado não gosta de trabalhar o tempo todo para o seu patrão, ele gosta de enrolar lá no banheiro, ficar fumando, enfim, é um enrolador. Quer dizer, ele não honra a palavra que empenhou com o seu empregador. O seu empregador, por sua vez, às vezes, também promete mundos e fundos e não faz coisa nenhuma. Então, você, amiga e amigo, quando começa a verificar, conferir, se a sua palavra empenhada, se você honra a sua palavra empenhada, então, obviamente, naturalmente, você vai buscar compromissos, ou melhor, negociar ou fazer qualquer coisa com pessoas que também têm o mesmo caráter, o mesmo perfil de honrar a sua palavra. Porque esse é o caráter de Deus. Deus é palavra. E toda palavra que ele empenha, que ele empenhou, que ele empenha, e que vai empenhar sempre, ele vai cumprir. Essa é a fé inteligente, que não tem nada a ver com o coração, tem nada a ver com a emoção. Que Deus abençoe. E amanhã nós estaremos falando mais a respeito disso. Até lá.